Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês de Deathmatch E aqui tem alguns magnatiranos no meio, vou tentar morder eles aqui, estou tentando morder Volta aqui, morde ele, morde ele, morde ele, morde, morde Caraca, o cara não está nem aí para os meus ataques, eu já estou sofrendo aqui Vou atacar esse espino, peraí, vou derrotar ele, morde ele, morde ele Está mordendo, tchau para ti, aí derrotei, nossa fui derrotado, eu já estava todo destruído também Vamos pegar aqui um monte, vamos tentar eliminar de algum jeito esses magnas Tem que ter um jeito para eliminar eles, vamos pegar o espino agora, vamos tentar com todos os apex Vamos para cima ali, estão bem de boa, tem outro ali, tem dois magnas galera, dois Pega ele, morde 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 ele Ah, estou mordendo, sai da frente espino, vai para lá isso, foge de mim Caraca, o maluco não deita, é imortal, ele está gritando, ele está rugindo até Me morde aí, cara, vê o teu poder Olha isso, caraca Ele não cai galera, ele não cai Estou mordendo aqui de qualquer jeito Opa, eu acho que o espino me mordeu Morde aí que eu mordo aqui espino Não está rolando nada com ele, ele está sendo atacado por dois espinos Dois espinos Caraca, ele não sofre nada, ó, o body caiu Haha, menos um Opa, tem um acro ali, vou pegar esse acro Toma Vem acro, vem Toma Vem tio, vem Vai para lá Nossa, ele vai Ele está tentando galera, ele está tentando Caraca, ele está fortinho até Aí ó, toma Como que ele está Caraca, ele está muito forte Ele não está tomando dano? Ele está tomando dano? Não é possível Estou mordendo ele aqui ó Já faz meia hora Ah, tomei drift Não Agora driftei Agora já era Driftando Mesmo mordendo aqui galera É capaz de não estar acertando ele Mesmo com o drift Chegou o espino Ah não, chegou o estego Estego roubou meu kill Mordeu o estego Vai para lá estego Nossa Mas eu acho que ele não vai aguentar o sangramento Provavelmente Vamos pegar outro aqui agora Vamos tentar pegar Um giga Vamos ir com todos os apex Para tentar dar dano De alguma maneira Naqueles carinhas aqui ó Nesses magnas Vou morder esse magnas Para ele se ligar Ah, tinha um carne dentro dele Vou passar aqui Morder Toma Só passei mordendo Ó, já era, caiu Aqui mordendo Ah, não vai pegar não Não vai pegar ele não Aí, mordi Perfeito Vem de frente Toma Mordi ele de novo Caraca Não, não Ah Ah, driftei de novo Não Ah não, chegou Não, estego, estego Não, piedade, estego Piedade Ah, agora ele bolou Ah, então ataca Se é para atacar, então ataca Vamos lá, vamos se morder Caraca, chegou o estegão aqui Ó, o estegão dando rabada Nossa Fui totalmente destruído aqui Vou pegar outro Deixa eu ver Tá, a gente já pegou ali Os três apex Falta pegar até o acro, né Que a gente esqueceu do acro Coitadinho Pegar o acro Faz tempo que eu não pego o acro Em deathmatch Eu acho que Sério, faz muito tempo Eu acho Toma Toma, Terry Morde o Terry, morde o Terry Caraca, Terry é muito forte Tem que ligar isso O Terry está atacando ali o estego Caraca, eu estava nas costas do Terry E o Terry me acerta ainda Como isso Como Eu vou pegar trike agora Trike eu quero ver peitar Cadê o trike Trike aqui, ó Triceratops Ó Ali não, ele está vivo ainda Vou pegar ele Ah, esse aqui é meu Esse aqui é meu Sai da frente Esse aqui é meu Toma Toma Deitei dois, galera Com golpe Toma essa Toma essa Toma Deitei três Caraca, derrotei três Eu não quero atacar esse coitadinho aí do esteve Ó, está vindo, está vindo, está vindo Vem, vem Vem pro meu chifre O Magda tirando passou ali Bugado Toma Ó Ele está me atacando aqui, ó Sai Ele está me atacando Ah, coitado Mandar amizade pra ele Mandar amizade Acho que ele quer amizade Olha um drill Ah, nossa O filhotinho aqui de De animimos Ah, que isso Eu estava mandando amizade Eu estava mandando amizade E o cara veio com isso Ah, não Então vem Vou colar nele aqui, ó Aí, então toma Vou eliminar? Acho que vou Caraca, olha o tempo Que eu estou batendo nele aqui Sola Mais um Quatro Derrubei quatro Beleza Quem mais vai vir? Ô, o herreiro ali Sai da frente Aí, ó Derrotei o herreiro Ah, não Ah, ele vai pra lá Toma Ah, galera Não consegui aguentar Ia derrotar cinco Mas consegui eliminar quatro Já está bom Vamos pegar outro aqui Deixa eu ver Dá pra pegar um pequenininho Não pegou pequenininho? Vocês pedem bastante pequenininho Então vamos pegar pequenininho aqui A gente vai pegar Pissitaco Não dá dano Drill Vamos pegar drill Cadê o drill? Aqui, drill Vamos lá Drillzinho Vamos lá, vamos lá Olha que tem um alien esticado aqui Ah, galera Que isso? Nem vi Passou um T-Rex E levou a gente Nossa Drill de novo Deu drill Deu drill Aqui, ó Vou correr pra cima dos Magna Magna, me salva Vai lá, Magna Mostra quem manda Nossa, olha que épico Esse dinossauro Ai Ele está tentando derrotar Vou tentar morder aqui o Magna Olha ele correndo Olha ele correndo Nossa, velho Ele está indo comer a carcaça do Morde, morde Corre, corre Ameaça, ameaça Ameaça ele aqui Toma, mordi Ah Não Não, piedade Não Não deu Caraca Piedade zero Contra a gente Pequeninho Vou pegar outro herbívoro Aqui, agora o Maia Vamos lá, Maia Ali, ó Esse aqui nem vai ver Toma Quebrei a perna dele Quebrei a perna do Uta Tchau pra ti, Uta Nossa Vocês viram? Eu acho que esse Magna Acabou de atacar um Vou quebrar a perna dele Será que dá? Acabou de atacar um Trike, velho Vou quebrar a perna dele aqui, ó Um Sac Tentando quebrar Nossa, ele está Ih, lá vem o Tere Ah, não Então vem Atacar o Tere Toma Quebrei a perna do Tere de novo Eu já estava quebrado, né Quebrei mais, então Opa, opa Opa Ali, ó Está o Uta Vou quebrar a perna do Uta Toma Quebrei De novo Quebrei a perna do Uta Coitado, velho Coitado Ali, ó Juvenil Juvenil Giga Toma, Juvenil Giga Toma essa Toma, Juvenil Giga Quebrar a perna do Juvenil Giga Quebrei? Quebrei Opa O que está rolando aqui? Ah, não 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 Já era pra mim Totalmente derrotado Vou pegar agora um Tiranossauro, eu acho E me juntar com aquela galerinha ali Porque parece que eles não estão se atacando Eita Nossa, os Magna tudo ali O que eles querem? Estão protegendo? O que eles estão fazendo? Estão tentando entrar dentro da cabana? Eu acho que vocês não cabem aí Só acho Caraca, eles gritando ali, velho Vou gritar pra eles de volta O que é isso? O que é isso? Me deu a cabeçada Já era Caiu Mandar amizade Oh, Dilo Ah não, vai pra lá, Dilo Vou ter que pegar Pega o Dilo, pega o Dilo Toma Mordiu o Dilo Já era Haha Sobrou nada Mandar amizade Ok Tranquilo Caraca, olha o tamanho deles ali O que é que aquele Estego está zoando Como é esse estego? Nossa Vamos pegar aqui agora Deixa eu ver Ceratossauro Vamos lá com o Ceratossaurão Então Vamos caçar os pequenos O seu objetivo é caçar pequenos agora Pequenos Aqui tem um Volta aqui Aí, já era Já era Ai Nossa, esse estego está caçando a gente Ah não, estego Ah não Eu não ia pegar Mas eu vou pegar agora O Tiranossauro Rex E o modelo antigo ainda por cima O modelo antigo do Tiranossauro Rex Ali está o Estego Ele sabe que era Aí Tome Já era para ti, amigal Deixa que eu te ajude aí Cardotauro Oh O que é que é isso? Aí, já era Mandei amizade Não Mandei amizade ainda Eu sei que eu estou aqui sem querer Pô Eu estou tentando atacar o carne O cara passou na frente Vou pegar o Dilo Vou pegar o Dilo agora Um Dilinha Vou pegar o Dilinha Bora, bora Ali, ó Ah é? Que feio Que feio Toma Mordi Agora é só fazer ele correr Só fazer ele correr agora Ah, entrou dentro do Toma Nossa O bicho foi lá e mordeu todo mundo Que estava lá dentro Caraca O Espino Sinistro Vou pegar o Bari Vou pegar o Bari Então Ah, não Tem um cara dando Spaw Kill Um cara dando Spaw Kill Vamos então pegar O que a gente pode sobreviver A um Spaw Kill Xantunga Ué Cadê o bicho que estava aqui? Lá está ele Vamos pegar ele Toma essa Toma Boa Mais pra frente Ah, eu estou com a perna quebrada? Estou Por isso que eu não consegui dar o pisão Olha o Espino aqui, ó Mas conseguimos eliminar o Estego Sai, Espino Sai Nossa, ele vai eliminar todo mundo Nossa Já era Coitado do Uta Pulou no meio de nós No meio dos gigantes E acabou caindo Não Ah, galera Eu fiquei bugado ali ainda por cima Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Com o nosso pequenininho Orodromeus Me esconder aqui, ó Ih Não Tchau Tchau Nossa, consegui escapar Então é isso Muito obrigado Até mais E fui Tchau 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 Obrigado.